O que é isso? Levantar os cantos da boca? Não, a música, eu quero aprender a música Ah, tá, a música Começa com um dó Lá Perfeito Começa de novo Ainda procurando uma roupa pra usar no show da sua namorada? Não é minha namorada Certo É óbvio que você é louco por essa garota E tá nervoso, porque não sabe se ela gosta de você Eu não tô nervoso É mesmo Ah, esse é o visual que a Estela armou Não fala pra Estela, por favor Nick, só estamos preocupados de você pular de cabeça Nada disso Escrever uma música pra ela Como você sabia? Tem partituras Pra todos os lados A Penny tá me deixando louco Tô maluco pela Penny Por que é que tem partituras no chuveiro? Desculpa, pai Eu fiquei meio inspirado West West Penny? Quando você me olha nos olhos Penny? Será que tem alguém apaixonado aqui outra vez? Ah, eu não tô apaixonado E dá pra todo mundo parar de dizer isso Aconteceu, tipo, algumas vezes Seis vezes no total Tá bom, seis vezes Pode ser disso Pode ser Bom, olha, eu vou te contar um segredinho Tá legal? Sua mãe foi o vigésimo terceiro amor da minha vida Não, fala sério Uau! É, eu tava andando pelo corredor do ônibus escolar E passei por 22 garotas antes A sua mãe era 23 Pão! Pão! Que explosão! Te peguei Pão! Boa essa Mais ou menos Nem um pouco Enfim, olha É sério, eu quero que saiba Que eu vou estar do seu lado Se ela cortar o seu coração de novo De novo não Pela primeira vez Não o que ela vá Se acontecer Eu tô aqui Do seu lado Tudo bem? Pai Beleza Eu e o Joe cuidamos disso Tudo bem Eu acho que a gente torna isso um sucesso, hein? Tudo bem Eu vou te ajudar Você não ia tomar banho? É, vai lá É melhor mesmo Nick Cara Que tal eu e o Kevin irmos no show da Penny hoje? Só pra dar uma força Não Sem chance Se vocês forem Vão chamar muita atenção Todo mundo vai prestar atenção nos Jonas E ninguém vai ficar olhando pra Penny Então a gente vai bem discreto Discreto mesmo? Ou discreto na sua versão?